Olá, tudo beleza? Hoje eu estou aqui no Murder Mr. Jamais pra você, ok gente? Eu estou aqui no Murder Mr. Essa é minha segunda live aqui no canal, ok? Não, não. A do Sr. Batata. Ah, tá. Não, a minha primeira live não. A minha segunda live aqui no canal. Mas é a minha primeira live de Murder Mr. aqui no canal, ok? Só sei que eu estou entrando, só isso. Ah, você está entrando aí. Ai, meu Deus, estou caindo muito da hora. Estou caindo muito. Estou da hora aqui, peraí. Vamos lá de novo. E aqui. Nossa, eu estou atravessando até a escada. Eita. Vamos de novo. Eu quero pelo menos subir naquela escada. Vamos subir mais um pouquinho de radar. Aí, fui. Será que tem essa porta? Nada. Ai. Ok. Vamos voltar. Você dá pra voltar? Sim. Tô indo. Tô indo. Ah, não dá mais. Bom. Será que eu vou ser Murder? E aí? E aí? Eu sou xerife. Você é xerife? Sim. Boa. Eu sou xerife. Ó. Ó o Debbie. Ó o Debbie. Ó o Debbie. Essa menina ainda está correndo atrás de mim. Eu estou suspeitando dessa menininha, viu? Não. Não. Caiu do mundo. Mas você pode ver as pessoas. Quem que eu mando? Caiu do mundo. Nossa. Meu Deus do céu. Agora já era. Já era. Simplesmente já era. Porque não tem como mais pegar a arma. Porque a arma tá aí. Tchau.